Bom, vamos iniciar então. Primeiramente, obrigado a todo mundo que está participando. Eu sei que a parte da tarde é sempre corrida para todo mundo, então espero que o conteúdo que eu estou propondo compartilhar com vocês ajude pelo menos um pouquinho. Para me apresentar, antes de começar, meu nome é bem longo, né, como a gente estava comentando um pouquinho antes. Meu nome é André Madureira e Souza Salheira de Muraes. Eu tenho 28 anos, me formei em Ciências da Computação na Unip. Atualmente, eu atuo como Interaction Leader na HST Card Technology, estou até com a camisa da HST aqui hoje. E, recentemente, comecei a escrever um pouco de e-books também sobre carreira e mentoria. Então, estou como fundador e escritor do AMSSM Mentoria também. Eu trouxe aqui essas duas imagens para trazer um pouco do lado pessoal também, para a gente não esquecer e falar só da parte profissional. Então, na direita, aqui onde vocês podem ver, está a minha noiva e nossos dois cachorros. Eu moro com a Natália e com o Tobi e com a Nina aqui em Campinas. E do lado esquerdo tem uma foto minha da minha noiva também viajando, acabando de voltar de uma Eurotrip. E posso dizer que, assim, é um hobby nosso. Deixei até um livro aqui em cima também, né, como comecei a escrever, estou me arriscando nesse mundo. Então, é isso. Muito prazer. Novamente, obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí, assim, no final eu consigo responder todo mundo. Então, falando um pouquinho sobre a minha carreira e como foi muito confuso chegar aonde eu estou hoje, como um líder de equipes, passando assim ponto a ponto. Lá em 2011, eu comecei como estágio informático. Logo depois, em 2011 também, eu passei para técnico informático em outra empresa, fui trabalhar na Master Certificações. Até que, em 2012, eu voltei para a estágio informático no CPQD. No finalzinho de 2012, eu fui contratado como técnico lá e passei os próximos anos só atuando com desenvolvimento back-end, criando automações no CPQD. E em 2017, eu fui trabalhar na Icaro como técnico informático. Você vê que aí já dá para ver que teve bastante mudanças, os nomes praticamente iguais. Em 2018, eu fui efetivado lá como analista da Júnior de Sistemas, também na Icaro. E daí para frente, começa, assim, uma grande evolução de maneira bem rápida, né. Em 2020, eu me tornei analista pleno. Fui trabalhar na HST, que é onde eu estou hoje. Em 2020, também, acabei conseguindo aí uma progressão para analista Sênior de Sistemas. Em 2021, eu comecei a atuar como Interaction Leader, que o nome mais comercial e conhecido é o Engineer Coordinator. E atualmente, estou aí em fase de transição para atuar como Engineer Manager. Então, quando eu olho para trás, né, e coloco numa linha do tempo as principais mudanças, o que eu consigo enxergar é que passou muito tempo para eu conseguir alcançar um nível de analista Júnior de Sistemas, né. Que hoje a gente, assim, para quem está começando na carreira, vê que seria um dos pontos mais próximos para alcançar, mas não é tão simples assim. Tão simples assim. Tá, então as principais mudanças ocorreram entre 2019 e 2021, que é a mudança para analista pleno, Senior Engineer Coordinator. Tá, são, dentro de dois anos, três mudanças super importantes de cargo. E, assim, quando eu olhei para tudo isso, todas essas mudanças, realmente ficou um X na minha cabeça, tá, de, cara, o que você tem que fazer para conseguir desvendar esse labirinto que é a carreira, né. Então, você precisa só evoluir tecnicamente, você precisa aprender o inglês fluente, que todas as empresas pedem até para estagiário, você precisa fazer bootcamp, porque precisa aprender alguma soft skill, deixar o ambiente revitalizado, qual que é a ideia, né. Assim, são muitas perguntas, quem está começando sofre muito com isso, de não saber para onde apontar. E o que eu trago hoje aqui é justamente essa mudança de mindset, tentar explicar um pouquinho qual que eu acredito que seja a carreira correta para você conseguir acelerar esse caminho, não precisar esperar 10 anos para se tornar um analista Senior de Sistemas, que foi o meu caso, tá. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para todo mundo é o conceito de mindset, tá. Então, como definição, mindset é uma palavra em inglês que significa mentalidade ou configuração mental. É a forma como uma pessoa pensa e encara os desafios da vida. Por que eu trouxe o mindset? Eu acho que aqui começa a transformar um pouco a carreira. Nós temos um comportamento, assim, automático de esperar que as empresas nos digam o próximo passo. Então, você evolui tecnicamente, aguardando um cargo superior, uma progressão de salário e as diferentes mudanças. Então, o que eu trago hoje aqui é direciona a sua carreira e não espere ser direcionado. Para que você consiga fazer isso, para que você saiba qual é o próximo passo, para que você consiga alcançar, primeira coisa, você precisa entender o que é marketing pessoal, tá. Eu trago aqui um resumo de que marketing pessoal é você realmente saber o seu valor, o quanto você agrega para um time, o quanto você agrega para uma entrega, o quanto você se entrega para as coisas. E também deixo uma dica. Quando você tiver dúvida se o seu valor pessoal, após você ter conhecido ele, tá, ele esteja ou não adequado com a empresa, com o seu cargo atual, teve um livro que eu li da própria Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras, que traz essa dica espetacular, que é conheça o seu valor do mercado. Na dúvida, vá fazer uma entrevista para um cargo que você acha que estaria mais adequado para a sua posição atual, para o seu contexto de carreira, e veja se o salário está adequado, se as responsabilidades são as mesmas, se os desafios que você teve ali foram, assim, suficientes, se você já está apto. Porque muitas vezes nós ficamos reclamando onde nós estamos e esquecemos realmente de olhar se o que nós esperamos, assim, está condizente com o que a gente realmente pode ter no momento, tá. Então essa é a diferença de mindset. E para isso, eu falo que nós precisamos muito ter uma mudança comportamental em estudar soft skills, tá. Para explicar, as soft skills, elas são conjuntos de habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano. Sempre quando você começa uma trajetória, uma carreira, desde cedo, o que é falado para todo mundo é, você precisa estudar e evoluir a sua parte técnica. Então, que seja aí, eu vou colocar o conceito de desenvolvedor mesmo, você aprender uma linguagem de programação, você virar um especialista nela. O que acontece é que você investe tanto nisso, que foi o meu caso, por exemplo, e você deixa a soft skills ou a parte comportamental de lado. E vai se preocupar isso só lá na frente, quando você não conseguir mais progredir sem essa parte comportamental. Então, falando um pouquinho sobre as mudanças que eu acredito ser necessário para essa evolução de carreira, vamos falar um pouquinho de cada uma, tá. Primeiro, é um erro muito comum aí para todo mundo, que é não fique reclamando apenas de maneira horizontal, aprenda a escalar. Então, quando nós olhamos aí, até tenho essa imagem aqui para entrar tão pouco, nós temos muito hábito de reclamar só com os nossos amigos, com as pessoas que estão do lado, com os colegas de trabalho, e não levamos a reclamação para os líderes direto. Isso é, assim, um erro absurdo, tá. Nós precisamos conversar com os amigos, claro, sempre do lado, levantar, talvez a gente tenha um insight, mas é preciso levar reclamações para que possa mudar, para que você se mostre como uma pessoa preocupada. Tá, e com três dicas. Primeiro, aprenda o conceito de empatia para analisar o problema. Não basta você só olhar para uma reunião, para alguma coisa, para um direcionamento, para uma decisão, e criticar. Você precisa se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o porquê daquele direcionamento, o porquê daquela decisão, qual a ideia por trás daquilo. Além disso, compartilhar o problema junto com uma sugestão. Quando você leva um problema para alguém e só reclama daquilo, você se torna uma pessoa negativa. Quando você leva um problema, mas como uma sugestão, você se mostra uma pessoa que está preocupada com o problema e com a correção daquilo, realmente. Você quer ajudar. Você mostra uma pessoa proativa. Tá, e como último ponto, peça atualizações sobre a sua reclamação. Não basta você só levar essa reclamação junto com a sugestão e esquecer. Eu acho que tem que ser algo que você tem que realmente estar disposto ali para alcançar, resolver o problema. Depois disso, problemas, eles são, assim, muito comuns em qualquer empresa. Isso vai de uma empresa com cinco funcionários que abriu ontem até a própria Google, que é um modelo, a Amazon, que é um modelo para muitas outras empresas. E a mudança é enxergar problemas como oportunidades. Ninguém evolui acomodado. Então, sempre quando você estiver fazendo o que você está fazendo no momento com maestria, é o momento de você se colocar em algum problema, se você sentar, resolver alguma coisa nova, alguma coisa que a empresa está precisando, ou você estudar alguma coisa nova. Porque quando você se sente acomodado, eu acho que é a zona mais de perigo que tem para qualquer carreira. Além disso, seja a pessoa que você queria ter ao seu lado quando os problemas surgirem, e precisar dessa pessoa para resolver e não reclamar. Então, novamente, a reclamação sobre os problemas, elas são válidas. Primeiro, você tem que resolver o problema. Depois, você trata uma reclamação, vê como poderia ser diferente, faz esse brainstorming com quem precisar. Próximo é cultivo e feedbacks. Feedbacks é algo que a gente começa a ouvir muito lá para cinco, seis anos de carreira, e algo assim que precisava desde o dia um de estágio, todo mundo ouvia. Aprender a dar e a receber feedbacks é uma ferramenta muito importante para qualquer pessoa. E isso foge até do âmbito de trabalho apenas. Quando você aprende a dar feedbacks e a receber, você consegue ajudar pessoas no mundo inteiro a ver problemas que talvez eles não estejam enxergando. Você consegue melhorar o dia de uma pessoa. Então, a primeira parte é aprender a dar e receber feedback. Segundo, é justamente cultivar feedbacks positivos e de melhoria em todos os lugares, e não apenas o trabalho. Então, como exemplo, fugindo do trabalho, se você foi num restaurante, o atendimento foi excelente, só de você falar para a pessoa que te atendeu que o atendimento foi muito bom, mas uma pessoa que esteja num dia muito ruim, passe a ter um dia muito bom só por esse simples gesto. Assim como, talvez, trazer uma visão de melhoria ali de algum serviço, de alguma coisa, você possa ajudar uma pessoa que não está enxergando aquele problema a olhar para que ele conseguir tratar para outra pessoa não sofrer com a mesma coisa. E como último ponto, entenda que feedbacks são percepções, não verdades absolutas. Então, é muito comum as pessoas trazerem feedback e não significa que aquilo precisa te machucar. Às vezes, você só precisa explicar para a pessoa o seu ponto de vista, trabalhar a sua imagem para aquilo aparecer de outro jeito. Então, não levar aquilo para o coração, entender feedbacks como um presente que as pessoas podem dar. Amplir seu networking. Essa é uma parte também muito importante. Quando você olha para uma carreira, qualquer que seja ela, qualquer ano de serviço, qualquer nicho de trabalho, você não consegue fazer nada sozinho mesmo. Então, quando você olha, por exemplo, para uma venda, para a venda acontecer, você precisa não só da pessoa que está vendendo, do vendedor, como também do consumidor. E isso se aplica desde carreira, né? Você não consegue subir sem o líder correto, sem as pessoas do seu lado evoluindo também. Então, ampliar o seu networking, ele vai te ajudar na sua carreira. Então, a primeira coisa é entender que ninguém evolui sozinho. A segunda coisa é realmente se importar genuinamente com as pessoas. Tem uma coisa que eu falo hoje ali para o time que eu estou como gestor, que é realmente, você está dando bom dia, perguntando se está tudo bem de maneira automática, porque é algo que, eticamente, a gente aprendeu que precisava ser feito, ou porque você realmente quer saber como está o dia daquela pessoa. Então, é se importar realmente com o dia a dia de cada um, não usar um network como uma ferramenta de interesse, mas realmente para você conhecer as pessoas, entender qual é a dor que as pessoas estão passando, às vezes você pode ajudar aquilo de um jeito, ou só de ouvir o que a pessoa está passando, você consegue mudar a vida de muita gente. E com tudo isso, ser lembrado por alguém de maneira positiva, significa que você será lembrado para novas oportunidades que essa pessoa esteja envolvida. Então, você fez uma baita relação com a pessoa que você trabalha, lá na frente essa pessoa está trabalhando com alguma coisa, e precisa de alguém com o seu perfil, você pode ter certeza que o seu nome vai aparecer na cabeça dessa pessoa. Outra parte é aprenda o business da empresa. Então, nós pecamos muito em olhar para o que a gente está atuando agora, e esquecer de olhar para o que a empresa quer, qual é a missão, qual é o propósito, por que essa empresa existe, qual é o buraco que essa empresa quer cobrir, quer resolver. Então, eu deixo essa dica também, de aprenda, isso vai te levar a conversa com pessoas estratégicas da empresa, isso vai ajudar você a direcionar melhor o seu produto, a sua conduta, muito importante isso. Além disso, se torna uma pessoa que você contrataria e confiaria 100%, e com uma reflexão aqui, toda situação de uma situação tensa que você passar daqui para frente, eu falo que é importante que você faça uma autoanálise, de como você lidou com aquela situação, como poderia ter sido um efeito diferente, seu comportamento, alguma coisa que você gostaria de ter falado e não teve ou coragem, faltou confiança. Quando você faz essa autoanálise, na próxima vez que uma situação semelhante ocorrer, você terá confiança para conseguir trazer aquilo. E além disso, seja uma pessoa que as pessoas realmente possam confiar 100%. Imagina uma pessoa que vai pegar a chave de um banco para ter que ir lá buscar um papel, no meio de dinheiro, você tem que confiar naquela pessoa. Seja essa pessoa para todo mundo, seja um amigo leal, uma amiga leal para qualquer pessoa que seja. Além disso, trabalhar com propósito, o dinheiro não deve ser seu guia para nada, você tem que entender o nicho que você está trabalhando, você precisa atuar naquele nicho de maneira que faça sentido para você, e isso vai fazer com que você tenha um propósito na vida e você vai levantar com motivo para sorrir todos os dias. Você não vai trabalhar com algo só pelo dinheiro e ficar reclamando do trabalho todos os dias. Como penúltimo, não menos importante, aprenda como ter uma saúde emocional no trabalho e na vida. Saúde emocional é algo que a gente só nega muito, deixa para se preocupar com saúde emocional lá na frente, quando já não tem mais o que fazer. Então, uma dica que até a minha própria mãe, que está assistindo aí hoje, me trouxe, é tem um hobby, e esse hobby não pode ser academia, academia é obrigação. Tem um hobby, alguma coisa que te faça sorrir todos os dias, que vai te trazer felicidade, que você sem uma pessoa feliz no seu dia a dia, você vai levar essa positividade para o seu trabalho. Além disso, aprenda a dizer não para as coisas que não te fazem bem na empresa. Eu acho que vai ter momentos que todo mundo precisa trabalhar com coisas que incomodam, mas aquilo tem que ser situações passageiras. Não torne trabalhar com algo que você não sinta feliz como algo normal, comum para o seu dia a dia. Que isso, a longo prazo, tem um custo muito ruim. E até, falando de custos, o custo negativo que a hora extra causa na sua vida, ela é muito maior que dinheiro extra no final do mês. Então, quando a gente pensa em saúde emocional, lembra que a hora extra, né, trabalhar para fazer aquela grana a mais precisa ser realmente algo pontual. Como última dica para mudar, não se escondam em estereótipos por medo de ser quem você é. Bem brevemente, eu tenho um tremor nas mãos essencial, que é a descrição, e por muito tempo eu tive muita vergonha de simplesmente fazer refeições com pessoas de serviço, com amigos próximos, pelo medo daquela famosa zoeira. E a partir do momento que eu consegui me desprender desse medo, isso me mudou completamente. Eu já consigo chegar no restaurante como qualquer pessoa que seja, já brinco, falo que vou tremer um pouco, consigo a atenção das pessoas, aquilo ajuda até a criar uma relação. Isso, assim, serve para tudo, tá? Aprenda a amar e respeitar as suas características, pois isso te torna o único. Essa é a mensagem que eu deixei aqui. E não tenha vergonha de mostrar quem você realmente é e quer ser. Então, principalmente no mundo de TI, que é a maior parte da galera que está aqui hoje, a gente ouve muito que, pô, a galera gosta de rock, qualquer coisa fora disso, tem um preconceito. Não tenha. Eu não tenho vergonha em falar aqui hoje que eu atuo como gestão de pessoas, uma equipe bem grande, inclusive, gosto de funk, danço no fit dance. Então, não se esconda por medo de realmente ser quem você é, que isso vai te gerar um efeito negativo. Quem não é natural com aquilo que está dentro de você, transparece para as pessoas. Uma frase para fechar essa parte é não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Então, essas dicas podem parecer simples, mas quando vocês realmente aplicam, faz uma diferença na carreira muito grande. Vou dar uma acelerada que está acabando o tempo aqui, pessoal. Resumo e dicas. Então, como resumo, tem uma frase aqui que é para realmente ajudar todo mundo. Por mais que a carreira seja individual de cada um, ninguém cresce sozinho. Evoluir soft skills significa ser melhor com você mesmo e com as pessoas que o servem. Quando você passa a gostar e a se preocupar genuinamente com todo mundo que está ao seu redor, seja com o colega de trabalho, seja com alguém do bairro, com vizinho, isso te torna uma pessoa melhor para a sociedade. Então, você precisa genuinamente se preocupar com as pessoas. É a mensagem final que eu deixo aqui. E um to-do list para todo mundo, né? Primeiro, reserve uma hora por dia para estudar alguma dessas soft skills, além da parte técnica. Se você não estudar soft skills desde o começo, lá na frente você vai sentir isso. Ler pelo menos uma página de algum livro, dar para pedir feedbacks, praticar empatia e usar dois minutos do dia para criar um mindset. André, tudo bom? Desculpa, só entrar aqui para interromper, eu vi que você deu uma acelerada, mas você tem mais 18 minutos, agora é 17. Para mim estava aparecendo 35 aqui. Não, não, está tranquilo, vai lá. Ah, está bom. Bom, eu acabei então até dando uma baita acelerada, vou voltar aqui nessa lista e falar um pouco mais de calma, mas já estava até fechando aqui, porque para mim está aparecendo 34 e 40. Então, vamos lá. Reservar uma hora por dia para estudar alguma soft skill. Como eu disse, lá no começo da minha carreira, eu decidi que eu queria ser desenvolvedor back-end e estudei aquilo por muito tempo. Aí lá em 2017, quando eu entrei na Ícaro, eu comecei a ser bombardeado com qualquer coisa relacionada a soft skills, tipo, você precisa ter resiliência, você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar aquilo, comunicação, feedback. Então, quando você puxa a soft skills desde o começo, aquilo, a longo prazo, tem um efeito muito positivo. Sem as soft skills, você não consegue passar do nível júnior, para ser bem honesto, tá? A partir do nível pleno, vai muito mais de como você lida com os problemas, de como você atua com qualquer obstáculo que apareça no seu dia a dia. Ler pelo menos uma página de algum livro por dia. Isso aqui é bem interessante, tá? Recentemente eu li uma frase do Smith, que ele fala o seguinte, primeiro que todo mundo deveria correr, porque quando você está praticando corrida, é uma luta contra a sua própria cabeça, então você descobre ali que você pode vencer, você pode chegar mais longe. E além disso, provavelmente tudo que você está passando hoje, alguém já passou e alguém já escreveu algum livro. Então, ler pode, assim, além de trazer muita cultura, pode te ajudar com problemas que você provavelmente não sabe como resolver sozinho. Dar e pedir feedbacks constantes para as pessoas que te cercam. Isso é algo que é até interessante de colocar aqui também, porque desde que eu e minha noiva começamos a praticar isso, praticar realmente, trocar feedbacks, reclamar de um serviço que não está bom, ou agradecer por algo que foi muito bom, a quantidade de benefícios que isso trouxe para a nossa vida é, assim, fenomenal. Às vezes só um sorriso diferente de alguém que a gente ganha já vale muito a pena. Praticar empatia em situações adversas. Quando a gente fala de empatia, eu vou colocar uma situação que eu tenho certeza que qualquer um que passasse por isso aqui ficaria com a cabeça virada, que seria o seguinte, se imagine pegando um voo de 12 horas, no começo desse voo, uma mãe com um bebê, uma criança de escola, começa a chorar, essa criança inicia o choro e não para a viagem inteira. E é nesses momentos que nós precisamos ter empatia, porque apesar de ser uma situação que vai nos incomodar, não tem como incomodar, a gente precisa entender que também não tem o controle, não tem como mudar aquilo. Uma criança não está entendendo, está fora do seu habitat natural, vamos dizer assim, está fora do berço, não está no seu lugar ali com seus brinquedos, a mãe não tem o que fazer para fazer com a criança parar de chorar. Então, praticar empatia, se colocar no lugar do outro, vai te ajudar a ter uma visão um pouco mais acolhedora das pessoas, do momento que cada um está passando, das decisões que cada um toma. Então, empatia é uma palavra super essencial no dia a dia, não só sobre o trabalho. Como último item da lista, o to-do list, usar dois minutos do seu dia para criar um mindset. Como funciona isso? Quando você acorda, todo mundo sabe que tem que acordar e virar um copo de água, então depois que você acordou, virou seu copo de água inteiro, pense em tudo que você quer realizar no seu dia, desde atividade de trabalho, atividade pessoal, qualquer coisa relacionada. E coloque como meta na sua cabeça, escreva a sua lista de coisas que você vai fazer. Quando você consegue fazer isso todo dia, você já acorda com a sensação de que você já criou o seu mapa mental. Então, você já tem uma atividade realizada. E fica muito mais fácil para o resto do seu dia, você conseguir realizar essas pequenas atividades. Eu dei uma acelerada, como eu falei. Então, o final era isso. Acho que, primeiro, agradecer a MSS, a minha mentoria, a empresa em si, eu abri de maneira familiar. Então, está a minha mãe, meu pai e minha noiva que te ajudam. Então, obrigado a todo mundo. Além disso, a HST, que me ajudou a ter um espaço para não só aplicar a liderança, como o nosso pessoal lá tem um pessoal de People & Culture que faz um trabalho absurdo, me ajudou muito em toda essa carreira de liderança e vem me ajudando muito até aqui. E me deram espaço para conseguir estar construindo até esse material para estar apresentando hoje. E como último, tudo isso que eu falei aqui hoje, muito mais eu realmente coloquei no e-book, que é esse da foto, do júnior ao sênior. Então, é uma legenda aqui bem provocativa. Um funcionário que cansou de esperar 10 anos para se prejudicar, entendendo como se tornar um profissional de sucesso em 2 anos. Está aí o link do meu site, com o cupom de 50% também para todo mundo do TDC. E é isso. Eu acelerei, dava para ter esperado um pouquinho mais, mas, novamente, obrigado a todo mundo que está aqui hoje, está participando dessa palestra. E quem tiver dúvida, pode mandar. É isso, Paulo. E aí